Então, em um grupo, as idades são distribuídas de acordo com a tabela de quantas pessoas com mais de 18 anos devem ser adicionadas a esse grupo para que a mediana das idades passe a ser 17 anos. Então, vê aí se vocês conseguirem entender a ótica. Tem um grupo e esse grupo aí tem 12 pessoas com 13 anos, 16 pessoas com 15 anos, 18 pessoas com 16 anos e 20 pessoas com 18 anos. O que eu quero? Eu quero adicionar pessoas a esse grupo. Só que eu não vou adicionar pessoas até a todos. Eu vou adicionar pessoas com mais de 18 anos. E qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é que a mediana das idades passe a ser 17 anos. Tá, mas como é que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, tá gente? O que eu vou fazer aqui, você não precisa fazer na hora de resolver a sua questão. Mas eu vou aproveitar esse exemplo para te mostrar. Por exemplo, imagina que tivesse aqui uma letra A. Qual a mediana original do grupo? Então, tô mudando aqui, tá gente? Essa primeira parte que não existe e numa prova fechada não ia ter também não. Imagina, quero descobrir qual que é a mediana original desse grupo aí. Como é que a gente faria isso? Primeiro faço. Descobri quantas pessoas tem no grupo. Então, não tô resolvendo a questão ainda, tá? Vamos me ajudar aqui, ó. Aqui tem 12 pessoas, 16, 18 e 20. Vamos fazer essa conta de um jeito prático. 12 com 18 dá 30. 30 com 20 dá 50. 50 com 16 dá 66. Então, me ajuda, ó. O grupo original tem 66 pessoas. Pra começar, gente, é uma quantidade par de termos. Se a sua amostra tem uma quantidade par de termos, lembra, a gente não vai ter um termo médio. Nós teremos dois termos médios. Então, aqui, ó. Eu tenho dois termos médios. Tenho o primeiro termo médio e tenho lá o segundo termo médio. Correto? Beleza. Agora, eu preciso descobrir quais são as posições. Porque eu vou pegar esses dois termos médios, somar e dividir por 2. Como é que você faz isso? São 66. Se são dois termos médios, vai sobrar 64. 64 dividido por 2 vai dar 32. Confere comigo. 32 mais 32 dá 64. Com os dois termos médios, vai dar 66. Então, ótimo. Qual vai ser a posição do primeiro termo médio? Vai ser o 33º. Qual vai ser a posição do segundo termo médio? Vai ser o 34º. Então, o que eu tenho que fazer agora pra eu descobrir a mediana original desse problema? Eu vou ter que pegar o 33º, somar com o 34º e dividir por 2. Aí, já vem a preguiça. Você fala assim, nossa, eu vou ter que colocar 34 termos em ordem. Lembra do que eu falei, gente? Quando for uma situação muito grande como essa, o autor da questão geralmente vai colocar esses dados numa tabela. E quando eu coloco os dados numa tabela, por incrível que pareça, fica mais fácil. Por quê? Tem que tomar cuidado porque eu quero a mediana das idades. Tem que entender. Essa sequência aqui seria algo assim, ó. 13, 13, 13. Pensa comigo. Quantas vezes que a idade 13 vai aparecer? 12. Depois que eu colocar o 13, 12 vezes, eu vou ter que colocar o 15. Quantas vezes que o 15 vai aparecer? 16 vezes. Depois eu vou colocar o 16, que vai aparecer 18 vezes e assim por diante. Então, confere comigo, ó. 13, 15, 16 e 18. Tá em ordem. Então, isso, querendo ou não, é uma boa ideia. É uma boa notícia pra você. Tá, mas o que eu vou fazer aqui, você não tem tempo pra fazer na prova. Eu nem acho que seja necessário fazer isso na prova, tá? Mas entende. A idade 13, ela aparece 12 vezes. Então, confere comigo, ó. Do primeiro ao décimo segundo, qual que é o número que aparece? É o 13. Então, o primeiro é 13, o segundo é 13, o terceiro é 13, até o décimo segundo é 13. Depois, ó. Se eu fizer 12 com 16, esses dois juntos aqui, ó, vão dar 28. Então, presta atenção. Do décimo terceiro ao vigésimo oitavo, quem é que vai aparecer? Vai ser o 15. Ah, Ju, não entendi o que você fez, não. Então, pensa, os 12 primeiros são 13, os próximos 16 são 15. Só que já tinha 12. 12 com 16 vai parar onde? No 28. Tá acompanhando? Vê aí? Se tiver alguma dúvida, vocês me falam. Aí, aqui já tem 28, né? 28 mais 18 vai dar 46. Então, entende. Do vigésimo oitavo ao quadragésimo sexto, quem vai aparecer pra nós? O 16. Aí, aqui, ó. 46 mais 20 dá 66. Então, do quadragésimo sétimo ao sextagésimo sexto, quem é que vai aparecer? Vai aparecer o 18. Lembrando, na prova você não tem muito tempo pra isso, você tem que pensar isso mais ou menos de cabeça, né? Sem escrever igual eu tô escrevendo. Agora, olha onde que eu quero chegar. Eu preciso do 33 e do 34. Você vai olhar aqui pra mim, ó. Trigésimo terceiro e trigésimo quarto. Confere. Trigésimo terceiro, gente. Trigésimo quarto. Vão estar aqui, ó. Por quê? Porque equivale do vigésimo nono ao quadragésimo sexto. Então, quem que vai ser o nosso primeiro termo médio? 16. O segundo termo médio também vai ser 16. Então, o que que dá a mediana original? Vai ser 16 mais 16 dividido por 2. Gente, sempre que os dois termos médios forem iguais, a mediana vai dar o próprio termo médio, que vai ficar 16 mais 16 dividido por 2. Então, a mediana vai ser, essa cor é péssima, né? 32 dividido por 2. O que que dá 32 dividido por 2? 16. Então, vê se vocês conseguiram entender. Não tem nada a ver com a resolução da questão, tá? Eu só queria ali descobrir qual que era a mediana original. Agora, eu vou resolver minha questão realmente. Preste atenção. A gente acabou de ver que a mediana original desse conjunto é 16. O que que eu quero? Eu quero alterar a mediana desse conjunto. Pra alterar a mediana desse conjunto, eu posso ou tirar pessoas do conjunto, ou colocar pessoas do conjunto. Nesse caso, qual que foi a opção escolhida aí, ó? Quantas pessoas com mais de 18 anos, devem ser adicionadas a esse grupo para que a mediana das idades passe a ser 17 anos. Então, eu quero colocar pessoas no grupo de modo que a mediana passe a ser 17. Aí a pessoa desespera. Fala assim, gente, como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou pensar nisso? Primeira coisa que você tem que ficar, não tem ninguém nesse grupo que tem 17 anos. Aí você fala, pronto, e agora? Se não tem ninguém nesse grupo que tem 17 anos, como é que a mediana vai ser 17? A mediana, ela pode ou não pertencer à amostra, tá? E aí, o que que acontece? O que que a gente vai ter que pensar aqui pra resolver esse problema? Eu preciso de dois termos que somados e divididos por dois, tem que ser dois termos positivos, né? E somados e divididos por dois, daria 17. Por exemplo, se eu somar 13 com 15, imagina que um termo médio seja 13 e que o outro termo médio seja 15. 13 com 15 vai dar 28. 28 dividido por 2 dá 14. Então, não dá. Imagina que um termo médio seja 15 e o outro 16. 15 com 16 vai dar 31. 31 dividido por 2 dá 15,5. Comendo certo. Agora, imagina, gente, que um termo médio seja 16. O outro termo médio seja 18. Imagina, 16 mais 18 dividido por 2. 16 mais 18 vai dar 34. 34 dividido por 2, o que que vai acontecer aqui? Vai dar 17. E aí, eu chego na mediana que eu quero. Tá, mas e aí? E aí, que esse é o pensamento importante que você tem que ter para resolver a questão. Vê se você consegue entender. O primeiro termo médio da minha amostra tem que ser o 16. O segundo termo médio tem que ser 18. Só que ninguém com menos de 16, com 16 ou com menos de 16 anos vai estar indo para o grupo. Então, onde que eu quero chegar? 18 pessoas que têm 16 anos. Lembra, minha amostra tem que estar em norma. Eu vou colocar todo mundo que tem 13 anos. Depois eu vou colocar todo mundo que tem 15 anos. Depois, todo mundo que tem 16 anos. Por último, todo mundo que tem 18 anos. O que que eu quero que você entenda? Tem um tanto de gente que tem 16 anos. Mas o meu primeiro termo médio, gente, não vai ser qualquer uma dessas pessoas. Tem que ser a última pessoa que tem 16 anos. A partir do momento que eu descubro qual é a posição desse termo médio, eu consigo descobrir quantos elementos tem na minha amostra. Mas deve estar pensando, como assim, Ju? Entende. Repara. Quem é a última pessoa que tem 16 anos na minha amostra original? A última pessoa que tem 16 anos é a quadragésima sexta pessoa. Entende. Esse 18 que aparece aqui não é qualquer pessoa de 18 anos. É a primeira pessoa que tem 18 anos. E confere. A primeira pessoa que tem 18 anos é a quadragésima sétima. Agora, eu preciso da sua atenção aqui. Preciso que vocês prestem bastante atenção mesmo. Repara. O primeiro termo médio da minha amostra é o quadragésimo sexto termo da amostra. Ou seja, antes dessa pessoa aqui tem 45. Mas olha, qual que é a ideia do termo médio? A ideia do termo médio é a quantidade de elementos antes do primeiro termo médio é igual à quantidade de elementos depois do segundo termo médio. Então, acompanhe. Se antes do primeiro termo médio tem 45, depois do segundo termo médio vai ter que ter quanto? 45. Aí você pensa, tá, mas e aí? E aí que tem 45 pessoas aqui, 45 pessoas aqui e tem mais duas pessoas aqui no meio. 45 com 45 dá 90, 90 com 2 dá 92. Então, agora, o meu conjunto de pessoas tem que ter 92 pessoas. Mas entenda, eram 66. Para mudar a mediana, eu preciso ter 92 pessoas. Pensa aí para mim, de 66 para 92, quantas pessoas eu tive que adicionar? Aqui vai dar o quê? 26. 26, né? Então, quantas pessoas eu tive que adicionar? Eu tive que adicionar 26 pessoas. Repara, gente, olha o título que eu coloquei, é o tipo de questão mais difícil de mediana que pode aparecer para nós. É o tipo mais complicado. Ignora essa letra A que a gente fez aqui, porque isso aqui nem existia. Tenta focar no que eu realmente fiz aqui. Eu pensei, para que a minha mediana seja 17, o primeiro termo médio tem que ser 16. O segundo termo médio tem que ser 18. Porque 16 mais 18 dá 34. 34 dividido por 2 dá 17. Só que não é qualquer 16 que vai ter que ser o meu primeiro termo médio. É o último. E aí a gente teria que descobrir qual era a posição do último termo, do último 16. E o último 16, 12 com 16 dá 28. 28 com 18 dá 46. Então, o último 16 é o 46. E o primeiro 18 é o 47. Mas o segredo está aqui. Se você sabe quem é esse, você sabe quantos elementos há antes dele. E a ideia do termo médio é a quantidade de elementos antes do primeiro termo médio é igual à quantidade de elementos depois do segundo termo médio. Então, para que o 16 e o 18 passem a ser os meus termos médios, eu tenho que ter 45 termos antes do último 16 e tenho que ter 45 termos depois do primeiro 18. 45 com 45 dá 90. 90 com 2 dá 92. 92 menos 66 vai dar esses 26 aí.